Música Olá pessoal, eu estou começando hoje aqui um quadro novo no canal Que é para fazer um guia de compra E eu queria começar com o Game Boy Color Que é um portátil que eu gosto muito Mas eu queria fazer um quadro aqui focado mais realmente na compra Em quem pretende fazer uma aquisição, quem pretende montar uma coleção Para poder contar um pouquinho da minha experiência colecionando o Game Boy Bom, então em primeiro lugar eu queria apresentar aqui o Game Boy Color E esse amarelo aqui é uma das cores que eu mais gosto E eu também acho que é uma das mais procuradas pelos colecionadores e por quem quer comprar um Game Boy Color Bom, então pessoal, eu acho que o mais importante aqui para começo de conversa É a gente falar um pouquinho do preço, né? Porque quem quer comprar aí realmente vai ficar preocupado com a questão do preço E eu acho que o Game Boy é uma plataforma até relativamente barata aí para quem quer colecionar Hoje em dia ainda é possível a gente comprar um portátil desse aqui na faixa aí de R$100 Claro que tudo pesquisando direitinho, né? Tem muita gente no mercado livre que vende Game Boy aí por R$200, R$300 Claro que com marcas de uso, pode estar com um pouco de arranhão aqui na tela Eu acho que varia aí entre R$100 até R$130 É um valor justo aí a se pagar, a depender do estado E isso eu estou falando o console sem jogos, né? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar aí é aonde procurar, né? Quem quer comprar um, onde vai começar a procurar, fazer o garimpo Eu acho que na OLX é o melhor caminho Vira e mexe aí vai ter alguma pessoa que vai querer se desfazer de algum Game Boy velho Que está jogado lá em algum lugar, né? E acho que é aí que mora uma boa oportunidade de conseguir pegar um aparelho desse com bom preço O segundo lugar que eu vi assim com preços bacanas foram em grupos de Facebook Que geralmente eu vi que estava variando na faixa de R$100 um aparelho desse Bom, em terceiro lugar também a gente pode procurar no mercado livre, né? Nem sempre tem gente aí cobrando muito caro Às vezes tem muita gente pedindo um valor justo E uma dica que eu dou também é que quando forem... Se forem comprar algum Game Boy assim que você viu um anúncio na OLX e tal Que você vai lá olhar o aparelho Leve um par de pilhas com você, né? Duas pilhas AA pra poder testar lá na hora Isso daí é bem importante E veja principalmente, claro, se o aparelho vai ligar Se vai estar saindo um som Isso também é bem importante Se sai o som do aparelho E como é que está o estado da tela, né? Pra quem não sabe, o Game Boy Color geralmente dá muito problema com a tela Principalmente a película polarizadora dele Até estou com um aqui pra mostrar pra vocês É o que eu peguei recentemente Como vocês podem ver aí, tem essa mancha aqui no meio da tela E ela fica com esse aspecto de que está enrugada Quando geralmente tem muita gente que eu vejo vendendo já com uma manchinha assim por trás Começa com uma mancha escura, redonda assim no meio da tela Depois vai piorando Bom, aí no canal até tem um vídeo ensinando a fazer essa troca, né? Da película polarizadora Então seria até um bom meio de vocês conseguirem comprar um Game Boy a um bom preço Pra poder fazer esse reparo nessa troca da película E acaba saindo aí um precinho bacana pra quem quer ter o seu Game Boy Color Eu só consegui ter esses aparelhos todos aqui Porque eu comecei a fazer isso, né? Eu comprei, a maioria eu comprei com esse problema e fui trocando a película Além de também trocar a película, também troquei a carcaça e tal Fiz reforma do aparelho, né? Então, um aparelho desse assim, ó, com a tela estragada Geralmente eu compro aí por 30 reais Já comprei por 40 Então eu acho que no máximo aí até 50 reais Levando em conta também, é claro, o estado da carcaça do aparelho, né? Se o aparelho tiver com a carcaça zerinha e tal Não precisa comprar outra carcaça No caso desse aqui que eu peguei nesse estado, né? Ele tá com a carcaça bem judiada Além da tela aqui, eu vou ter que trocar a carcaça dele também A película é essa daqui, ó Que dá pra encontrar aí no Mercado Livre na faixa de 20 reais Isso daí acho que é um valor já com frete, né? Então a gente mesmo pode fazer a troca Não é um processo muito complicado Vou deixar o link aí em cima no card pra vocês conferirem, né? O vídeo da troca da película Então em casos do aparelho tá muito estragado, né? Com a frente aqui, essa parte de plástico aqui Muito estragada, muito arranhada Outra opção também é comprar um kit desse aqui, ó Uma carcaça dessa completa na AliExpress Vai sair na faixa aí, acho que de 30 e poucos reais E ela já vem completa, né? Com a parte da frente Vem com esse adesivo que a gente coloca aqui atrás também, ó Vem também com os botões, as borrachinhas Então dá pra fazer uma reforma completa aí no Game Boy, né? Quem quiser pegar um Game Boy assim nesse estado, né? É todo problemático aqui com a tela estragada E a carcaça ruim Dá pra deixar ele reformado, né? É claro que se der pra manter a carcaça original é melhor, né? Tem um vídeo meu também no processo de reforma Que eu fiz nesse Game Boy amarelo Que eu aproveitei a carcaça original Eu só fiz a limpeza dela, né? Lavei ela todinha, desmontei tudo e fiz a limpeza E apliquei o adesivo novo Troquei a tampa traseira Troquei aqui a frente os botões Então pra deixar ele o mais original possível Então a reforma desse Game Boy Color Também vai ficar aí em cima No card e na descrição do vídeo Pra quem quiser conferir Bom, quem pretende colecionar, né? Ainda pode querer comprar aí um Game Boy completo na caixa, né? Com manual e tudo Pra ter pelo menos um exemplar completinho, né? Essa caixa aqui é do padrão americano, né? Como dá pra ver aí Essa tarja aqui lateral Ela tem um certo brilho Ela reflete uma luz aqui Diferente aqui da caixinha do padrão brasileiro, né? Da Gradiente Que ele não tem brilho nenhum As caixas são bem parecidas Mas a qualidade da impressão e tal A americana é bem melhor Acho que até a qualidade do papelão também Eu achei melhor, superior É claro que essa daqui já tá bem surrada Então tá aí pra vocês verem, ó A caixinha brasileira, né? E a caixinha aqui americana Então tá aqui, ó Ele originalmente vem com esses panfletinhos aqui Pra quem pretender comprar aí Ele completo na caixa original É, ele completo na caixa Aí o valor realmente já sobe, né? Vai pra 200 a 300 reais Foi o que eu dei uma olhada assim Rapidinho no mercado livre Então isso daí é mais pra quem quer colecionar mesmo, né? Eu tenho esse aqui assim completinho Porque realmente eu comprei ele há muito tempo É, eu peguei ele num fórum de jogos Eu acho que eu paguei 100 reais Nesse Game Boy Color aqui com a caixinha Que é esse transparente aqui E ele até com o tempo Deu esse mesmo Eu tive esse mesmo problema aqui Né? Eu comprei ele na época que tava bom E ele acabou estragando Ficou desse jeito Então eu acho que nenhum Game Boy Color Tá imune a isso daí, né? Um dia pode ser que ele fique com esse problema na tela Então pessoal, pra quem não sabe O Game Boy Color não tem uma tela iluminada, né? Essa LCD dele aqui É sem iluminação nenhuma Então pessoal, pra quem não sabe Existe essa versão aqui do Game Boy, né? Que é o GB Boy Color Que ele é tipo um clone de Game Boy Color Com uma tela de backlight Que tem um LCD com iluminação, né? Que fica muito melhor pra jogar Eu já fiz até uma análise dele aí no canal Vou deixar o link aí também na descrição, né? E também no card aqui em cima Que eu acho que é uma opção muito boa Pra quem quer colecionar também, né? Game Boy E como fica um pouco ruim de jogar no Game Boy Original Pode ter esse daqui também como opção, né? Quem quer colecionar os jogos Pode optar por ter um aparelhinho desse aqui Já que o Game Boy Advance SP com a tela retroiluminada é muito caro Esse daqui sai na faixa de 100 reais Pra quem importar da AliExpress Geralmente eu sempre estou usando ele Pra curtir os jogos de Game Boy Color E do preto e branco eu uso ele pra jogar Então pessoal, só pra encerrar aqui A parte do Game Boy Color Antes de eu começar a falar dos jogos também Um acessório que é muito importante aí É vocês terem É o cabo link, né? Principalmente pra quem pretende ter um Game Boy Pra curtir os joguinhos do Pokémon aí E geralmente esse cabo aqui não é caro É até fácil e barato de encontrar aí Eu também queria dar essa dica aqui Que são essas capinhas que eu comprei na AliExpress Que eu peguei lá algumas, né? Pra completar aqui os jogos que eu tenho Que não vieram com capa Geralmente a gente até encontra muito jogo usado Com essas capinhas aqui Mas como ainda tinha muito jogo aqui Que tava sem capa Eu peguei algumas capinhas pra completar, né? Pra ficar... pra proteger os jogos Eu peguei 8 capinhas dessa aqui Paguei 20 e poucos reais Acho que 22, alguma coisa assim E aquela coisa, né? Se eu fosse pegar isso daqui aqui no Brasil Aí pelo Mercado Livre Só de frete já ia ser o valor das capinhas Queria mostrar aqui agora os jogos pra vocês Principalmente pra quando vocês forem comprar Poder saber a diferença aí Entre o original e o pirata, né? Então pessoal Uma das primeiras coisas que a gente pode perceber aí No jogo pirata É se ele vai tá escrito aqui assim Game, né? Então aí de cara você já vê logo Que não é um jogo original O original tá escrito assim Nintendo Game Boy Então a melhor maneira de a gente saber Realmente se o cartucho é original ou não É abrindo ele É por isso que eu recomendo muito Vocês terem essa chave aqui 3.8 A Gamebit Que a gente usa pra poder abrir os cartuchos aqui De Game Boy Color Então aí como vocês podem ver A diferença é notável, né? É só de olhar aqui assim A gente já vê a qualidade do cartucho original Como ele é superior Geralmente os cartuchos piratas Tem essa bateria aqui Que ela é removível Isso daqui até que é uma coisa que ajuda, né? Que facilita a vida da gente aí O original também aqui atrás do cartucho Vai ter assim marcado Nintendo em dourado A piratinha geralmente não tem escrito nada assim É só o cartucho mesmo E outra coisa também É que a pirata geralmente tem sempre Essa bolinha preta aqui, né? Já ficou famoso aí os jogos piratas A gente identificar quando tem essa bolinha preta Bom, então é isso, né? O jogo pirata Geralmente por fora aí já dá pra gente ver Que ele não é original Na hora pra ter certeza mesmo Só abrindo o cartucho Pra olhar o chip, né? Pra ver se tem as marcações aqui douradas Escrito Nintendo e tal Pelo padrão aqui do chip Também a gente já vê que é um cartucho original Então no caso do Pokémon Blue Aqui como vocês podem ver Eu tenho três variações, né? Da mais fuleirinha aqui Pra intermediária e a original Aqui a primeira coisa é ver o que tá escrito aqui Se tá escrito aqui game Depois também ver a label, né? Que geralmente pela label já de cara A gente vê que tem uma qualidade bem inferior A original E por último Abrindo o cartucho Então nos jogos é bom a gente sempre ter esse cuidado Na hora de comprar Então esse padrão cinza aqui Foram os primeiros jogos, né? Os jogos originais aí Que a maioria desses são em preto e branco Depois disso a gente começou a ter também Os cartuchos assim Que são preto Que são cartuchos que funcionam no Game Boy Color também E no Game Boy original E esses daqui tem jogos bem coloridos, né? Já são o que eu chamo aí Os jogos híbridos Esses primeiros aqui Que foram lançados no Game Boy preto e branco Eles também funcionam no Game Boy Color, né? O Game Boy Color é retrocompatível E outra coisa que eu queria falar também É que o Game Boy Color não tem trava de região Então vocês não precisam se preocupar Na hora de pegar um aparelho desse Que seja japonês Não vai ter problema nenhum A mesma coisa pros jogos Dá pra pegar vários jogos japoneses aí E jogar tranquilamente aqui no Game Boy Color Bom, então eu separei aqui os jogos Pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem aí Os tipos de jogos que a gente tem aqui pra Game Boy Começando aqui com a fileira de baixo, né? Como eu já falei A gente tem aqui os primeiros jogos de Game Boy Que é nesse padrão cinza Mas teve também alguns jogos em edição especial Como os do Pokémon Que eles tem o cartucho colorido Bom, depois disso, né? Dos jogos que são apenas para o Game Boy preto e branco Tem essa categoria aqui Que são jogos que tem esse cartucho no padrão preto Eles já estão aqui no meio termo, né? Entre os jogos que são compatíveis com o Game Boy preto e branco E o Color Eles funcionam nos dois sistemas E logo aqui em cima são jogos que são apenas para Game Boy Color Deixa eu mostrar aqui Que são esses jogos aqui com esse padrão de cartucho transparente Ele aqui nessa parte de cima já é sobressalhente, né? Não é como os outros cartuchos aqui Que é uma parte que tem... Que é em baixo relevo E também tem uma diferença na escrita, né? Aqui tem escrito Game Boy Color Nos outros todos o padrão é Nintendo Game Boy Então esses jogos aqui que são exclusivos de Game Boy Color Não vão funcionar no Game Boy preto e branco nem no clássico Infelizmente também ele não vai funcionar no Super Game Boy Aquele acessório para Super Nintendo Mas é possível usar eles ainda no Game Boy Advance E no Game Boy Player Que tem para... É o acessório de Game Boy para GameCube O Game Boy é uma plataforma muito boa, né? Que a gente tem várias opções aí para poder rodar os jogos Outra opção que a gente tem aqui é o Super Game Boy Que eu fiz uma análise completa aí no canal Vou deixar o link aí na descrição do vídeo Que tem muita coisa aqui para falar desse acessório Então ele é compatível aqui, né? Com essa categoria de jogos aqui Os que são híbridos e os originais Está tudo explicadinho lá no vídeo análise que eu fiz E outra coisa que eu queria comentar também É que saiu há pouco tempo, né? O vídeo que eu falei sobre esses jogos aqui da AliExpress Que para quem pretende colecionar e quer ter uma cópia, né? Em mídia física de alguns jogos que são bem raros Ou nunca foram lançados oficialmente Vou deixar o link também na descrição para quem quiser saber mais sobre isso E uma coisa boa de colecionar Game Boy É que geralmente eu acho jogos aí com preço bem acessível É claro que sempre os jogos da Nintendo vão ser mais caros, né? Jogos do Pokémon, do Zelda, do Mario Vão ser jogos mais procurados Principalmente os jogos do Pokémon Jogos do Pokémon originais aí variam sempre na faixa de 80 a 100 e poucos reais Pokémon apenas o cartucho, né? Ele completo aí fica bem mais caro Mas geralmente ainda é possível encontrar jogos bons e baratos também Eu já consegui pegar jogos assim, ó O Kirby, Donkey Kong, Mario na faixa de 20 a 30 reais Também já comprei jogos por 10 e 20 reais Então eu acho que os jogos de Game Boy Ainda são jogos acessíveis para quem quer ter uma coleção, né? Para quem quer comprar aí um Game Boy só para poder jogar um Pokémon Para matar a saudade aí, né? Pela nostalgia Os piratinhas variam aí entre 30 e 40 reais por aí E geralmente esses jogos piratinhas são até mais fáceis de trocar a bateria, né? Se você pegar algum desses que não está salvando Basta empurrar aqui essa bateria e colocar outra E ela pega aquela bateria padrão que a gente já conhece aí A CR2032 Então é isso aí, pessoal Eu não queria me alongar mais do que isso Eu acho que já deu para dar umas boas dicas aí Para quem pretende comprar um Game Boy Color Espero que esse vídeo tenha sido a mão na luva para vocês Qualquer dúvida deixem aí nos comentários E até a próxima Tchau Tchau Tchau